Setor de serviços cresce em outubro. De acordo com a pesquisa mensal de serviços do IBGE, o setor registrou crescimento de 5,2% na comparação com o mesmo mês de 2013. Os setores que tiveram mais destaque foram os serviços profissionais administrativos, os serviços prestados à família e os serviços de informação e também de comunicação. No acumulado do ano, o setor de serviços registra crescimento de 6,5%. A pesquisa completa pode ser acessada pelo site do IBGE.